Porque se há desconfiado Só pelo computador É, nada fácil, né? É... Mas enfim... Me conta como estão os roteiros Que roteiros? Os roteiros? Tu não me disse que era roteirista? Ah, é... Os roteiros estão bem, tranquilo É isso que dá mentir Isso é bom Eu estou escrevendo um roteiro pro Fernando Meirelles Olha... Legal mesmo Só que eu não conheço É de Alvorada também? Que vadia, não conhece o Fernando Meirelles Ainda bem que ele não disse a Glauber Rocha Obrigado Não, bom seria se fosse O Fernando Meirelles é o diretor que fez a Cidade de Deus Hum... E tu tá aqui fazendo laboratório pra escrever a Cidade do Diabo, né? Epa, não ofende a nossa cidade A vadia mora na Nova Gleba E tá se achando Acho que tá brincando Não, nada disso Na verdade eu nem vi o Cidade de Deus Eu odeio o cinema nacional Que vaca! Como pode odiar o cinema nacional? Será que nem os filmes da Xuxa ela viu? Ou é exatamente por isso que ela odeia? Como assim? Sério? Ah, esse papo tá me dando náuseas Como assim estrogonofe de beterraba? É, daí tu pega a cebola, refoga um pouco daí tu joga o pinho sol Aí continua... Sério? Sério? Pergunta pro final do seu guerra Ele te conta toda a historinha Opa, passou! Volta! Sério? Que dia? Dia 7? Lasca! Quatro meses de namoro era uma façanha para Jade Bertola Por isso achou que era hora de agir Por sempre aconteceu uma desgraça no quinto mês Geralmente trocavam ele por qualquer coisa que tivesse um carro, um diploma Mesmo de curso a distância de depelação de marmota Ou simplesmente por alguém que não morasse em Alvorado Procurou um experiente conselheiro amoroso Então assim, todas as namoradas que eu tenho Elas sempre me laram lá pelo quinto mês, sabe? Eu não queria porque eu tô gostando dela Enfim, essa é a minha história Jorge, maiores informações no filme da um tempo Entendi Então no resumo, tu não quer perder o neném, né? É isso aí, né? É isso, é só isso Barbado, meu Tu vai entrar lá na internet, já que o romance de vocês começou por lá mesmo E aí tu vai criar um fake, meu Perfil falso no Orkut lá, tá? E a partir desse perfil aí tu vai pegar uma foto de uma mulher bem bonita Bem interessante mesmo, assim, sabe? E vai começar a enviar os recados desse perfil pro teu perfil E a tua mina vai ver e vai sentir que tem concorrência forte no pedaço Como assim? Eu não entendi nada Se ela te largasse hoje, tu teria alguém pra pegar agora? Nesse exato momento? Não, mas ela não sabe disso Claro que sabe, meu Toda mulher sabe quando o cara é uma fracassão Tá bom, e como é que eu faço esse perfil? Barbado Tu vai nas comunidades estrangeiras E pega uma garota que não seja do Brasil, até mesmo pra evitar futuros processos E cristo e fake aí não é barbado, meu Só na boa, né? E o que que acontece? Além disso, né, cara? Tu bota um nome bem mimoso na querida e já era, tá feito e fake Calma, já que tá chegando na hora da minha corrida, já tô me preparando aí já Sei, sei Bom, mas como assim um nome mimosinho? Tá, meu Nome mimoso é um nome gostosinho Não sabe o que que é isso? É tipo... Berenícia Zambuja Dilma Vuceff Guia da Cruzes Tá louco, meu Ah, vou ter que te dar umas indicações, então Tinha uma mina que morava aí, meu Até que ia morar uns tempos atrás, hein Até que foi minha namorada uns três meses, hein Nome dela era... Laissa Golfe Sentiu? Oh, sim, sim Beleza Pode usar então, meu Muito obrigado Hoje mesmo eu vou fazer esse perfil Isso aí, meu Fica tranquilo, meu Vai por mim que eu tenho as mães Jader passou a noite procurando uma estrangeira bonita Ficou surpreso em saber que 90% dos membros do Orkut são brasileiros Os outros 10% são gente feia Porém, achou numa comunidade sobre um véio com uma cara de louco Uma moça de um país com um nome tão estranho que eu nem consigo pronunciar O nome dela era... Utsilurubrala Hanza E a moça linda de nome feio tornou-se Laissa Golfe E aí, eu fui encontrar o Curi, mas não era nada do que eu pensava Totalmente diferente Ai, foi horrível Mas me conta, amiga Como é que tá o namoro? Não tá nada bem Ai, amiga, que chato isso Mas por quê? Eu não aguento mais aquela tal de Laissa se jogando pra cima dele Ela é muito vadia Sabe que o cara tem namorada e finge que não vê Ai, amiga, que chato isso Não, mas o pior é que ela é tudo de bom mesmo, né? Inteligente, curta, gosta das mesmas coisas que ele Idêntico Ai, amiga, que chato isso Mas será que ela não tem personalidade? Fica imitando ele É muito mais fácil ele estar imitando ela Sinceramente, eu não sei mais o que eu faço Tô até pensando em terminar o namoro, sabe? Ai, amiga, que chato isso Mas tu não pode deixar essa guria tirar ali de ti Não, mas pensa bem, né? O Fyodor não é grandes coisas Quando eu conheci ele, ele dizia que era roteirista Até hoje eu não vi nada que ele tenha escrito A não ser aqueles scraps idiotas de piadas manjadas Pra aqueles amigos imbecis Com barba na cara, trabalha entregando cacetinho Não é formada em nada Nem em curso a distância de depilação de marmota E ainda divide apartamento com um gago tarado Que eu nem sei de onde ele tirou Não é parente, não é amigo de infância Quem é aquele gago idiota, afinal? Ai, amiga, que chato isso Não, mas deixa pra lá Continua contando da festa Ah, daí eu fui na festa Daí eu fui na festa Daí eu fui na festa Mais um dia se passou Eu não cheguei pra frente Com você Sinto falta de ar Sinto falta de ar Não tem como responder O senhor Mais um dia Mais um dia Mais um dia Mais um dia Vem cá, Jader Tu veio a essa hora da manhã Aqui na minha casa Me dizer que tu e o gago Estão namorando E eu estou atrapalhando vocês É isso? Não, não, não Nada disso E o que pode ser mais íntimo Que um parente ou um amigo de infância? Ele me... Salvou a vida Como assim? Isso foi na guerra Que guerra, Jader? Tu tá doido? Na guerra simulada No quartel A gente serviu junto Tudo bem, Jader Só não entendi o porquê Tu veio agora me dizer Qual é a tua relação com o gago Se eu nunca te perguntei nada Sei, sei Na verdade eu já acordei decidido A acabar com as dúvidas e mentiras Que existem entre nós E tem mentiras, Jader? Tem Das grandes Então fala Tá, mas fecha a torneira, por favor Ah, eu não acredito que uma garota inteligente Como tu e os calvos dentes Com a torneira aberta Pensa no futuro Pensa nos nossos filhos Não vai ter água pra eles Agora fala, Jader Tá bom, mas antes Eu queria te pedir uma coisa O que eu vou te falar Não é tão grave assim Pra tu sair indignada Mas tu sabe como é que é? A gente vê nos filmes O cara vai lá Fala uma coisa que não é tão grave assim E a garota sempre sair indignada Só volta a fazer as pazes no final Eu queria que a gente não passasse por esse cliché Tá, Jader Eu não vou sair indignada Tá bom É sobre a Laissa Golf Vocês ficaram? Não, não, amorzinho O que eu tenho pra dizer é até bom pra ti Então fala logo A Laissa Golf não existe Como assim não existe? Não existe, eu criei ela Como assim tu criou? Pegou um cadáver e foi montando igual o Frankenstein Não, eu criei o perfil dela no Orkut Ela não existe de verdade Mas como se ela tem até amigos? Ela tem amigos porque eu adicionei e eles foram aceitando sem conhecer E as fotos de quem são? As fotos não são dela São de quem? São de Utsuruluvrala Hansa Quem? Utsuruluv... não importa O que importa é que a garota que tava infernizando o nosso relacionamento Ela não existe de verdade Tu não percebe como isso é bom? Bom, Jader? É! Francamente, Jader, tu não sabe o quanto eu fico feliz de saber que tu me tirou pra trouxa todo esse tempo Tu percebe o quanto tu foi infantil com essa tua mentira? Sai da minha casa, eu tô com nojo de ti Sai! Tu falou que não ia ser indignada É óbvio que eu não vou sair Quem vai sair vai ser tu Não, peraí Sai! Sai! Ele, que não queria fazer um clichê cinematográfico, acabou fazendo algo muito pior FRACAÇÃO 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 TUDO NUMA BOA TUDO NUMA BOA Que no final dos contos não valeu de nada E o pior não é isso né Ela nem me ligou pra agradecer Ela mandou mensagem de texto Dizia Obrigada pelas flores, beijos 25 caracteres Eu contei isso sem contar os espaços Olha, isso é humilhante Isso degenera a pessoa E tu? E tu? E tu? E tu? Não esquenta comigo Vai fazer teu show Se eu for me matar Não vai ser hoje Depois me conta, beijos Mas também, tu? É por isso É isso É por isso que tu é meu amigo Por isso que eu confio em ti Tu sempre me dá morta Tu sempre é sincero comigo, beijos Então... Vai lá, bom show Tchau Oi amor Oi Javi Tô me dando algumas coisas aqui O que? O quarto é? Também Por que? Vai receber uma visitinha é? Chama esse tipo de pergunta de perguntinha de matar marreco Isso não serve pra nada É só uma forma de dizer Escuta aqui malandrinha Se tu tá me traindo com alguém Eu posso descobrir da Porque eu sou o cara Eu sou o cara Porém É interpretada de outra forma Mas que idiota Me largando esse papinho imbecil Achando que vai me causar medo Me impossibilitando de trair Caso eu quisesse né? E pelo jeito estou começando a querer Por que? Vai receber uma visitinha é? Não Jadar, eu vou viajar Vou pra praia E daí que ainda não é veraneiro E não tô indo em busca de veraneiro Tô indo em busca do que então? Outra perguntinha de matar marreco Porém essa é mais arriscada Pois corre-se o risco de ouvir De um namorado decente Tempo? Mas como assim tempo? Ele é um fracassé Fracassé, fracasé... Ele é um fracassé... Ele é um fracassé... Vai pra casa bem cedinho... Os anéis de compra ao início A mina dele é um bagulhinho Acho melhor dar um sumiço Ele é um fracassão Fracassão, fracassão Ele é um fracassão Leva a viola pro colégio Bota a banca de artista E a batinha de rebeldes E musiquinhas que seca Ele é um fracassão Fracassão, fracassão Ele é um fracassão Fracassão, fracassão Ele é um fracassão Fracassão, fracassão Fracassão, fracassão Fracassão, fracassão E a batinha dos rebeldes, muito horror E musiquinha esquecida Ele é um fracasséu 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 Ele é um fracasséu